Arma BB que é a Associação Recreativa Moradores Amigos do Bairro da Boa Vista fundada em 22 de dezembro de 2000 é uma associação que tem fundos sociais trabalhamos muito com a habitação que visca uma associação de moradores é para esse objetivo mais que nós trabalhamos pelo bom estado dos moradores temos uma padiria comunitária uma cozinha comunitária e a padiria comunitária pronunciamos as escolas da freguesia que é um serviço de estado demos pão a quem cita vendemos pão mais barato demos apoio ao estudo portanto é a terceira marcha que é uma honra e é um grande orgulho para o Bairro da Boa Vista A Marcha da Boa Vista estreou-se no ano de 2016 os eventais têm estado a correr muito bem este ano temos metade da marcha com elementos novos é uma marcha jovem não só em anos de prestação mas também no público geral na idade dos marchantes um dos momentos mais caricatos que tivemos foi quando a nossa madrinha tropeçou no vestido e caiu e para disfarçar fez uma vénia para a nossa clara que se situou ali a situação salva e ficou muito bem eu e a Rita Blanco como madrinha somos os padrinhos da marcha há dois anos para mim é uma praia onde eu me sinto muito bem e nado muito bem estou com os bairros de Lisboa estou com uma manifestação tipicamente portuguesa e é isso que eu gosto para mim é difícil decorar tudo eu adapto-me vou-me adaptando o ano passado ficámos em oitavo lugar e foi a melhor classificação do bairro da Boa Vista que não é um bairro que esteja há muitos anos nisto como os mais tradicionais mas é um bairro que tem de facto um bairrismo e um fervor muito próprio eu vejo isso pelas relações deles pela entrega a dedicação que eles têm tudo isso conjugado faz com que seja uma surpresa ter o êxito que teve o ano passado e que com certeza vai ter este ano é a marcha mais bem vista é bom 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 é bom